Oi gente, bom dia. Olha, eu aqui vim mostrar pra vocês mais uma menininha que eu comprei ontem. Na realidade, comprei sábado passado e o rapaz trouxe ontem. E aí eu plantei lá nesse caqueiro, comprei esse caqueiro. E a flor dela é roxinha. Essa aqui aguenta só, pessoal, porque aqui em Petrolina o sol é de rachar. Então, estou adquirindo novas meninas para deixar mais à frente de casa, onde não tinha planta mais bonita. Fica ligadinho aí que eu venho com mais novidade, com mais menina, que aí eu estou pretendendo comprar mais.